Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, vocês vão estranhar o cenário, pessoal, esse aqui será o meu próximo estúdio Mas nesse vídeo aqui eu vim passar pra vocês algumas informações ultra valiosas Muita gente tá desesperada, tá entendendo errado, tá escutando errado de outras pessoas Alguns pontos aí, tá achando que vai haver um confiscão, que vai ficar impossível e não é bem assim Só que, se você vacilar dormir no ponto, você vai perder seus equipamentos, você vai perder o seu CR E depois que você perde o CR, você vai ficar 5 anos sem poder fazer outro Fica atento nessas dicas que eu vou passar agora, isso aqui não é um novo capítulo de resumo da portaria Eu ainda tô preparando muitas coisas aí, no último vídeo meu, eu tava muito cansado, pessoal, tô fazendo reforma Eu tô mexendo com outras coisas jurídicas aí que eu vou contar pra vocês depois E não, não tô processando ninguém não, é direito meu, mas depois eu conto pra vocês quando der resultado Independente se é positivo ou se é negativo E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tô casando, quase não consegui gravar vídeos esses dias É igual eu gostaria, o que por mim agora eu já tinha gravado todos os resumos possíveis dessa portaria Mas não deu tempo Eu vou falar só os pontos principais que eu tô vendo gente fazendo muita confusão Mas eu nem culpo essas pessoas porque tá confuso mesmo O texto ele foi escrito de forma muito confusa E você pode perder sim o seu CR, suas armas, se você não cumprir o mínimo exigido E não se assuste porque o mínimo exigido será cobrado a partir de 12 meses Ou seja, lá pro dia 27 de dezembro de 2024, do ano que vem Só que desde agora já aprenda a fazer o certo pra você não ter que ficar vivendo em clube E a primeira dica que eu vou passar aqui pra vocês é quanto é essa habitualidade por calibre Muita gente tá achando que vai ter que morar dentro do clube Não, não é bem assim Vou explicar também a questão dos níveis Pra quem tem a arma que ficou restrita ou já era restrita Pode ficar tranquilo aí que você vai ficar com elas mesmo não sendo nível 3 Ah, eu já apesar de tudo que deixo, compartilho com os amigos Que acho que muita gente vai precisar saber dessas dicas Até pra dar uma tranquilizada E também pra tá fazendo o certo daqui pra frente Pra não tá perdendo tempo de ir várias vezes ao clube errado E as guias de tráfego Se você tem uma guia de tráfego ali pra sua arma Você que é CAC, tem a guia de tráfego, tá válida Você pode continuar usando Agora tem uma nova guia com validade até um ano Se você pegou uma arma agora e não tem guia, você te faz ela Se a sua guia venceu, aí você faz essa nova Se você acha que isso pode te dar uma dor de cabeça Porque tem uma guia nova É só fazer Vai lá no CGCorp, faz essa guia Ah, pessoal, e todo ano eles vão exigir que você entre ali no CGCorp Ao menos uma vez por ano Pra tá atualizando o seu cadastro Então no prazo aí de um ano Ou seja, lá pro finalzinho do ano que vem Até lá você tem que entrar no CGCorp Você que é CAC Pra tá atualizando ali seus dados É coisa simples Mas que por enquanto está indisponível Eles criam exigências Mas não criam a forma de você cumprir na hora que eles lançam, né? Enfim, primeira coisa que eles vão utilizar Pra você perder o seu CR E consequentemente perder suas armas ali do seu CR A questão das habitualidades por calibre O cenário aqui tá bem improvisado Esse aqui será o futuro estúdio aqui do canal, né? O futuro cenário Aqui tem um espelho que tá dando direto pra parede Onde vai ser montado aqui um cenário bonitinho, né? Ainda tá sem a luz, tô sem a acústica Mas enfim, tá improvisado mesmo Vamos supor que você tenha aí Uma 380, uma 9mm E um 38 SPL Três calibres diferentes Vamos supor que é tudo arma curta Um revólver, duas pistolas Pra você manter o seu CR Você vai precisar de pelo menos Oito habitualidades por calibre Ou seja Você pega essas três armas E leva as três pro clube de tiro E faz o seu treinamento Ou uma competição ali Ou um curso Qualquer coisa do tipo Todas elas contam como habitualidade Só que tem algumas regras quanto a isso Que a galera tá fazendo confusão A habitualidade só pode ser feita uma vez por dia Ou seja Se você vai de manhã Vai à tarde Vai à noite Só vai contar um Se você vai, por exemplo Hoje no clube Aí no outro dia você vai de novo Aí vai valer duas Ah, e se eu fizer, por exemplo Eu for numa competição Que tá tendo hoje no meu clube E fizer três competições diferentes Vai valer três competições Só que a habitualidade é apenas uma É exigido de mínimo É oito participações Oito dias que você vai ali Participar de alguma coisa Seja treinamento Que pode ser apenas um disparo Já conta Seja a competição Que a competição Ela exige a quantidade mínima Ali de disparos da competição Ou seja, até cursos de tiro Isso aí tudo conta como habitualidade De todo jeito O nível um é o mínimo exigido Tá, mas eu tenho três calibres então Levo os três naquele mesmo dia E pode ser a qualquer quantidade de disparos E o pessoal Desde que haja um disparo Já vai contar com uma habitualidade E competições Já leva Se na competição você puder usar Todos aqueles calibres e armas Que você tem Já use todas Já vai contar pra todas elas Então pra você manter o seu CR Pra você tá renovando ele Que vai ser daqui dois anos e meio Provavelmente Você vai Como assim dois anos e meio? Mas o CR tá escrito lá Até 2030, 2031 Já vou chegar lá pessoal Ah, mas eu tenho arma restrita Eu tenho que ficar no nível 3 Não Não tem isso Eu também já vou chegar nessa parte E é por isso que eu tô gravando esse vídeo Sem tá explicando Avançando mais Nos resumos aí Da portaria Porque muita gente Tá travada nesses quesitos Não tá entendendo A questão da validade Isso aí vai derrubar muito o CR Muita gente vai perder suas armas Por conta de validade Porque tá lá no CRAF Que é o registro da arma Tá escrito até 2000 E sei lá quando 2030, 2000 e tanto E na verdade agora Com base nesse decreto Que não segue Não segue hierarquia de lei Não segue o direito Não segue nada Mas tá escrito lá E o exército deixou claro Que vai cumprir É que as validades do CRAF E do CR É até três anos Ou seja Não só três anos Três anos a partir do dia 21 de julho de 2023 Que foi quando saiu o decreto Ou seja Dois anos e meio praticamente E o que que acontece É que dois anos e meio Ou sendo mais preciso No dia 21 de julho de 2026 Vai vencer quase todos os CRs Tudo ao mesmo tempo Pra quem já tem CR Vai tudo vencer até essa data limite Outros que já tinham menos prazo Vai vencer antes Mas a grande maioria 90% aí Vai vencer nessa data E o que que você precisa comprovar Pra tá valendo pessoal Que são essas oito habitualidades Por calibre As mínimas exigidas Até lá Só que tem um porém Um porém muito grande Ontem na portaria Deixou claro que Só vai começar a contar Habitualidade por calibre A partir de Daqui 12 meses A partir do dia 27 de dezembro Né Desse ano Você tem 12 meses Pra tá fazendo Oito habitualidades mínimas Por calibre Que você tem apostilado No seu acervo de tiro esportivo Então isso aí é um ponto Que pelo menos Né Não vai ser cumprido de imediato Só que pra quem quer subir Pro nível 2 Ou o nível 3 Vai ter que comprovar Do dia 27 de dezembro Né Foi esse dia atrás Pra trás Se você tem 20 habitualidades Por calibre E 6 competições por calibre Pra chegar no nível 3 Ou 12 habitualidades Por calibre No caso treinamentos Perdão Mais duas competições Por calibre Pra chegar no nível 2 Resumindo Só o cara que tem Um calibre apenas No máximo Dois calibre apenas Que ele vai conseguir Chegar no nível 3 Favoreceu muito a galera Que eles disseram Que é combater Que é o cara que só tem Uma arma ali E pronto E fica por isso mesmo Favoreceu totalmente eles Prejudicou todos os atletas De alto nível De alto desempenho Que tem vários calibres Que praticam várias modalidades Esse se tornou muito difícil De se manter no nível De chegar no nível 3 E praticamente impossível De deles pegarem O que tem pra trás Pra já pular direto Pro nível 3 Nível 3 agora É o cara que tem um calibre E eu preciso ser nível 3 Pra manter minhas armas De calibre restrito Que se tornaram restritos Ou que já eram restritos Não Deixou muito claro Tanto o artigo 79 Quanto essa portaria Que você não precisa Tá no nível 3 Pra manter essas armas Você já tem essas armas Que foram adquiridas Antes do decreto Você vai continuar com elas Vai renová-las Desde que você tenha 8 habitualidades Nesses calibres Vai continuar Tendo acesso a munições Tendo acesso As guias de trânsito Vai poder competir Treinar Vai poder utilizar ela normal Ela tá ali no seu acervo Ah, mas eu No nível 3 São 16 armas Sendo 4 restritas Eu tenho 20 armas restritas O que vai acontecer? Nada Você vai continuar com elas Deixou expressamente claro Que você vai continuar com elas Independente Se já estourou o limite Você só vai perdê-las Se você perder o seu CR Por falta de habitualidade Ou por falta de prazo Quando o seu craft Ele estiver vencendo Ou o seu CR É importante que Pelo menos uns 2 meses antes Você já dê entrada na renovação Se você esperar vencer o seu craft Se você esperar vencer o seu CR Você não vai conseguir renová-lo Você não pode deixar vencer Você tem que renovar antes E lembrando que os serviços Voltaram agora Então teve uma galera Que venceu A sua documentação E não conseguiu renová-la Porque tava suspenso Tava praticamente congelado Esses prazos É só você entrar lá E tá pedindo Mas eu tô falando daqui pra frente Dessa portaria pra frente Onde se voltou a sair novos CR Vai se exigir isso daí Pessoal Ah e um detalhe Pra quem for pegar CR agora Que vai voltar a sair o CR Já deve estar saindo praticamente Quando você pegar a sua primeira arma Que vai começar a contar As 8 habitualidades Por cada calibre Que você for pegar Lembrando que todo mundo Já entra nível 1 E aí depois de um ano Nível 1 Você pode pular pro nível 2 Pra você ter acesso A 8 permitidas E depois pra chegar no nível 3 Pra ter acesso A 16 armas Sendo 4 restritas Ah então o que que acontece Com o cara agora Que ele tem Vamos supor um exemplo aí De um cara que tem Umas 20 restritas agora Ele vai ter acesso a munição Sim Ah mas o nível 1 Não tem acesso a munição De calibre restrito Mas se você já tem Essas armas antes Você pode sim ter acesso Desde que entre no quantitativo Ali exigido Do seu nível Ou seja Você é nível 1 Até 4 mil munições Ah mas eu só tenho Calibre restrito Beleza Até 4 mil munições Total viu pessoal Não é por arma Igual era antigamente Não Agora é total Então você escolhe ali Qual arma que você vai usar mais E você vai ter até 4 mil munições Ou insumos Pra se fazer recarga Desde que não ultrapasse Esse limite de 4 mil Vamos supor que você pega Insumos pra fazer 2 mil recargas E você pega Por exemplo 2 mil munições Então você empatou ali Deu os 4 mil Aí se você fosse pegar Por exemplo 2 mil e 500 munições Aí já estourava Não poderia pegar É ridícula essas regras? Sim Totalmente É confuso essas regras? Sim É propositalmente confuso Pra te confundir Pra você vacilar mesmo Se você tem Vamos supor que você tenha Mais de 3 armas aí Ou 3 2 ou 3 Ou mais Principalmente mais Pega um caderninho ali E anota A arma O calibre E o prazo de valerência A possibilidade Desse craft Não deixa Pro último dia 2 meses antes Já corre Pra iniciar O processo de renovação Fazendo dessa forma Você vai conseguir Renovar O seu CL Renovar seus craft Manter todos Esses seus equipamentos Pro pessoal Que tem poucos calibres Ou que acha Que é viável Mesmo com mais calibres Chegar no nível 3 Você vai ter acesso A mais armas Isso é interessantíssimo Lembrando também Que existe O acervo de caçador Que são 6 armas E até 2 delas De calibre restrito O que que calibre restrito Pessoal Ainda ficou tão confuso Que o 22LR Pode ser restrito Ou pode ser permitido Ele é um calibre híbrido O 357 Magno Em revólver É restrito Em carabina Em arma longa É permitido As de repetição O 9mm Em arma curta Ele é restrito Em arma longa Semi-alto Que é o que a gente A gente acha hoje Ele também fica restrito Porque ele é uma longa Semi-alto A espingarda calibre 12 As de repetição Ou de 2 canos 1 cano É permitida A semi-alto É restrita Tá tudo bagunçado É a burocracia De você ter 1.50 BMG Semi-alto É a mesma De você ter 1.22LR Semi-alto E é isso aí E é isso aí Ou a gente pressiona O congresso Pra tá derrubando isso Em fevereiro Ou vocês aprendem A se adaptar Pra essas regras Pra algumas pessoas Vai ser muito difícil Ter que levar tanto acervo Pra ficar fazendo O mínimo de habitualidades Eu mesmo Eu acho que eu não vou chegar No nível 3 Não vou conseguir chegar nele De jeito nenhum A gente agora Vai ter que se adequar Até passar por esses tempos Ou conseguir derrubar Esses absurdos Se vocês lutarem Pelos seus direitos E fazer Por mais que seja Absurdo essas regras Se você não desistir A gente vai vencer Enfim pessoal Em breve vocês vão ver Esse cenário bem diferente A câmera até pra outro ângulo Muito obrigado Por ter assistido Compartilhe com seus amigos Não deixe seu amigo Perder seu CR Não perca o seu CR É tudo o que eles querem É te desanimar Mas enfim Um feliz ano novo Pra todo mundo Eu vou voltar mais vezes Aqui esse ano ainda Um abração Até a próxima E aí